Então salve rapaziada do canal também pra mais um vídeo Rapaziada, o Nego do Borel fez um novo clipe aí, me solta né cara E esse clipe deu muita polêmica, porque ele beijou outro homem lá Mas mano, o que ninguém viu, tá ligado, foi algumas coisas simples Então a gente vai fazer esse quadro hoje mano 10 coisas que vocês não viram no clipe do Nego do Borel, me solta, demorou? Então a gente vai conferir juntos E antes da gente falar algumas coisas que vocês não viram, tá ligado Eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui, mas não tem intenção nenhuma de criticar o vídeo, tá ligado É apenas uma zoeira, então levem na zoeira, viu Porque toda vez que eu faço isso aqui, o pessoal acha que a gente tá criticando Não é crítica mano, eu gostei demais do clipe Inclusive mano, eu tenho uma foto com o Nego do Borel, a equipe dele me convidou mano Pra me participar num evento lá no Mineirão, tá ligado Então eu conheci o Nego do Borel, cara, muita gente boa Mano, logo no começo do clipe, tá ligado, quando tá todo mundo dormindo lá Era pra simular que tava todo mundo dormindo, né Só que mano, tinha uma pessoa com o olho aberto, tá ligado, confere aí Sempre tem um, né mano, sempre tem um E também mano, uma parada que sempre tem, tá ligado, nos clipes de funk É que a maioria agora gravam na favela, tá ligado E sempre tem aquelas pessoas lá, lá em cima, assim, na casa dela, sempre olhando o clipe Com fé da tia também Acho que uma coisa que o pessoal não reparou é que tava escrito garagem no portão Ah, mas que que tem demais que tá escrito garagem no portão Milhares de portões que tá escrito garagem Só mano, que garagem é com M no final, tá ligado E lá tava escrito com M no final E no início do clipe, mano, aparece uma pipa, tá ligado, agarrada no fio lá E depois no final do clipe, já aparece essa pipa passando diversas vezes Confere aí também Tem uma cena, mano, que tava todo mundo lá no baile funk, tá ligado E também deu pra ver o pessoal lá do Kondzilla gravando Confere aí E um dos maiores componentes do Kondzilla, né mano, é a GR6 E rapaziada, no clipe, tá ligado, aparece um cara com boné da GR6 O que que tem de mais? Nada, né mano Mas aparece, confere aí E aí cara, disso aí tudo que eu falei O que que você já tinha reparado? Comente aí, beleza Se quiser que eu faça outro, eu já faço E é isso cara, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo Não esqueça de deixar o like É nosso, valeu, fui Tchau